XRE 300 apanhando fail pra Lander O que está acontecendo? Uma moto de 300 cilindradas perdendo por uma moto de 250 cilindradas Com praticamente metade das concessionárias O que está acontecendo? Bora dar uma olhadinha lá no site motor.com.br Uma matéria que foi recentemente deixada pelo Rafael Milt Vamos dar uma olhadinha Já já eu comento, já já eu te passo aqui as minhas teorias do que pode estar acontecendo Será que vem moto nova? Espera aí Muito bem, matéria do Rafael Milt Lander 250 vs XRE 300 E a Marra se firma na frente da Honda Depois de fechar 2022 na ponta A XRE 300 perdeu espaço pra Lander 250 nas vendas no início de 2023 Confira como está a disputa Vamos dar uma olhadinha Então, Lander e XRE estão aí travando essa disputa interessante no ranking de vendas no Brasil em 2023 Após anos vencendo essa briga, XRE perdeu Ao menos momentaneamente a liderança nos emplacamentos para as motos trail de 250 barra 300 cilindradas para a Lander No primeiro bimestre do ano, a Lander 250 já teve 6.454 unidades registradas contra 3.585 unidades da XRE 300 Não é muito comum Especialmente na baixa cilindrada Vermos uma superioridade da Yamaha sobre a Honda Como mostramos aqui no Motu A FZ25 vendendo mais do que a CB300F Twister Isso aí já até virou, né? Hoje em dia a Twister já está aí na ponta Já está aí arrebentando nas vendas Mas a gente viu que até a CB300F chegar nas lojas A Fazer com pronta entrega estava vendendo tudo Mas aí tem uma fila enorme de espera Já está resolvido esse problema A CB300F já passou na frente da FZ E aí ele tem uma tabelinha Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Lander 250 em janeiro vendeu 3.548 motos Contra 1.749 da XRE Não é normal, tá gente? Não é normal Fevereiro 2.906 Landers Landers no plural E 1.836 unidades da XRE 300 Total do primeiro bimestre 6.454 unidades da Lander E 3.548 da XRE Vamos então ao primeiro ponto da nossa conversa Tivemos ali as informações oficiais Levantadas pelo site motu.com.br Primeiro passo Seria o preço alto cobrado pela XRE 300, tá? Seria uma boa desculpa, né? Para que a XRE esteja vendendo menos no momento Mas eu acredito que não seja questão de preço, tá? Então vamos aqui ao segundo ponto Não teriam condições de entregar Todas as motos vendidas no Brasil A produção está devagar A produção está lá remando Não conseguiram entregar todas as motos compradas até agora Fila na espera Por isso a Lander está vendendo mais A Lander em pronta entrega Emplacou um monte de motos XRE quase que metade, né? Vocês viram que está um número realmente muito, muito grande De uma para outra Então a primeira questão O preço? Eu acho que não A questão das entregas da moto Pode ser que sim, tá gente? E a terceira condição Pode ser que a Honda propositalmente, né? Pode ser que a Honda propositalmente já deu uma freada Freada na produção do modelo XRE 300 2023 Para a chegada de uma nova XRE 300 modelo 23-24 Isso aqui é teoria minha, tá gente? Nenhuma informação oficial Mas quando estive lá em Manaus Quando estive lá em Manaus Eu não pude visitar, né? Nós da imprensa não pudemos visitar a pista de testes da Honda Pois eles estavam testando novas motos por lá Tem novas motos sendo testadas Vocês não podem visitar a fábrica Vocês não podem visitar a pista E mais uma vez eu volto a falar por aqui Em meio de conversa lá com uma grande figura da Honda Ele em meio de conversa soltou, tá? Guarde o nome Saara E aí fiz aquele vídeo que coloquei no canal Algumas semanas atrás Sobre uma possível XRE 350 Saara O retorno da Saara Mas mantendo a XRE 300 Já que o pessoal da Honda falou que a XRE Não vai sair de linha Assim como aconteceu com a Twister, né? Ela não saiu de linha Porém ela evoluiu E a minha teoria se trata então Da evolução da XRE 300 Eles podem trabalhar nesse modelo Já que temos aí o novo Promote M5 rolando Novas normas antipolumentes mais severas Eles teriam que dar aquela enxugada na moto Ela perderia a potência A não ser que eles aumentem Aumentem em diâmetro de pistão Aumentem a cilindrada da moto Tragam aí um motorzinho mais enxuto Mais moderno Com uma cilindrada mais alta E mantendo ali uma faixa de potência Um pouquinho superior, né? Não deve subir muita coisa De repente 27 28 cavalos no máximo Quem sabe talvez até menos Uns 27 cavalos de potência Uma nova XRE 350 Saara Já salvaria a moto pro Promote M5 A moto estaria apta Já pra atender as novas normas antipoluentes, né? Teríamos aí uma nova XRE 350 E trazendo de repente o nome Saara Um nome muito forte Que faria a moto vender para caramba Deixando de vez a Lander pra trás Então a Honda já estaria freando essa produção Pra trazer aí pro mercado Uma nova moto Uma nova moto Uma, em teoria XRE 350 Saara Porque não uma XRE 350 Tornado Como falou lá outro grande figurão da Honda Em nossa conversa Gente, nada definido Nada oficial, tá? Mas teorias temos muito, tá? Então preço acho que não é Entrega das motos Sim, pode ser que tenha fila de espera Mas a Honda pode ter freado Propositalmente essa produção E aí sim teremos uma nova XRE Quem sabe 350 Saara Para 24 Ano que vem E aí? De repente a moto pode ser apresentada ainda esse ano Uma nova XRE Modificada, novas carenagens Mais moderna É o que pode acontecer, tá gente? Tô aqui confiando nisso Tracei aqui as teorias E aí tô dividindo com você O que vocês acham da ideia? O que vocês acham disso tudo? Pode ser que aconteça? Comentem Deixem a opinião de vocês também Participem aqui comigo Por aqui a gente mostra as motos do Brasil As motos do mundo todo Não viram ainda meu vídeo lá em Manaus? Confiram, tá? Vou deixar aqui no card Visita a fábrica lá em Manaus Foi muito bacana Muito legal a experiência E aí surgiu essa conversa lá Uma conversa informal E pode ser que aconteça alguma coisa aí Em relação a XRE Por isso que ela tá Tá dando aquela freada na produção E vê aí Um lote novo Motos novos Vamos aguardar? Comenta lá A gente se fala Beijo do Bill Até a próxima Tchau, tchau